Salve seres humanos, aqui quem fala! E é o Educoffee, e hoje, galera, estamos aqui com mais um vídeo pra vocês, galera, mais um vídeo de Minecraft, eu tô aqui com o Steve, se vocês adivinhar qual Steve é esse, eu dou um real pra vocês, então eu vou dar uma dica, tá? Ragecoffee. Fala aí, galerinha, beleza? Quem tá falando aqui não é a Ragecoffee, caramba, para com isso. Galera, a gente tá aqui em um minigame novo, eu tive uma ideia de fazer uma coisa bem interessante, galera, vamos fazer aqui um Beauty Battle da sorte, como que vai funcionar, Juan? Cada um de nós aqui vai nascer com 32 Lucky Blocks, nesses 32 Lucky Blocks pode vir bloco, pode vir picareta pra você conseguir catar o bloco, entendeu? Pode vir várias coisas pra você conseguir aderir ao seu bloco. Lembrando que depois que a gente ativa a Game Mod, galera, o bloco não gasta mais, então, ou seja, com esses 32 Lucky Blocks, a gente vai ter que catar o material necessário pra fazer o quê? Hoje a gente vai fazer uma alpaca! Tá brincando, então peraí, eu vou quebrar as Lucky Blocks, e os blocos que vier, e se não vier bloco? Se não vier bloco, pode vir picareta pra você catar, por exemplo, uma obsidia, você faz uma alpaca de obsidia. Ah, eu vou destruir tudo isso aqui. Ah, gostei, gostei, vamos? Vamos, vamos então mesmo? Vamos, vamos. Beleza, então, vamos fazer assim então. É alpaca, hein? O tema é alpaca, a gente vai pegar então aqui a nossa Lucky Blocks, a hora que terminar de abrir Lucky Blocks, a gente vai voltar lá pro quadradão, e vamos ter o quê? O quê? Quatro minutos pra fazer uma alpaca. Só quatro? Só quatro. Tá parecendo o Beauty Battle, não, é mais fácil eu jogar lá, então. Não, 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 aqui é mais da hora. Aqui é uma da hora, vamos lá então. Qual que é o meu lado, que eu não lembro? Deixa eu tomar aqui, porque eu não lembro qual que é o meu lado aqui. Ah, morri. Aqui, beleza, vamos pegar aqui então 32 Lucky Blocks. Vamos abrir aqui então, vou abrir primeiro um aqui. Vamos lá, ah, aí, abri. Eita, vem um ovo, eu posso fazer alguma construção de ovo. Posso fazer alguma coisa com um cavalo? Pode também, vem um baú, oh, vem um baú com um iron, se eu conseguir mais um iron, eu consigo fazer... Se eu conseguir mais um iron, eu consigo fazer uma... Um o quê? Uma construção de iron. Minha Nossa Senhora! Veio muita aranha, mas dá dificulte, dificulte. Não, 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 veio pouquinho. Edu. Oi, dá time 7 também. Mas qual é a probabilidade, qual é a chance... Deu já não ir bem no Beauty Battle, e agora eu tenho que achar meu bloco ainda. Porque a chance é de vir em bloco nenhum pra mim, aí você ficar sem nada, aí eu vou ganhar, entendeu? Tipo, fácil. Não, eu posso ganhar de ti. Pode. Só tem que conseguir. Ó! Peraí, que bloco até agora que você pegou então? Porque até agora eu vou te falar, sabe aqueles blocos que vem em redstone, blá, blá, blá? Então, meu veio esponja, só até agora, só. Eita, olha isso aqui. É, veio o Tusk. Olha que ruim. É, que ruim, né? Porque aqui a gente não precisa de Tusk. Peraí. Eita, caramba. Eita, veio um bloco bom. Um bloco bom aqui, ó. Vamos pegar esse bloco aqui, que esse bloco pode ser a minha lã, né? Que eu não tenho lã. Uuuuh! Oi. O que que veio? Morri. Ah, você morreu. Vem obsidian. Uma coisa boa pra mim. Eu vou morrer também. Não! Filho da mãe. Filho da mãe. Mano, não tá vindo nada. Pelo menos agora tem uma bigorna. Opa, tem um bloco aqui bonito, ó. Que veio pra gente. Beleza, peguei aqui já o bloco. Aí pronto. Uou. Ovinho de galinha. Dinamante. A pena que amanhã é fácil não atirar PVP no final. Tá vindo muita coisa aqui de batalhar. É, só que o negócio não é PVP, né? Então, não adianta nada esse negócio de batalhar. Eita, carambolas. Não gostei. Veio obsidian. Veio obsidian pra mim. Veio obsidian. Boa! Veio o que eu queria. O que que você queria? Veio o que eu queria também. Meu Deus, eu tenho diversas cores agora. O que? Sabe aquela torre que vem o diamante em cima? Ah. Então, aquele lado tem várias cores de clay. Ah, fedeu. De argila. Sacou? Não, eu não queria ter sacado. Mas eu saquei. Mas sacou, né? Saquei. Beleza. Deixa eu só pegar aqui, ó. Ai, caramba. Ah, eu tô de novo. Aliás, tem que explicar pra isso em todo vídeo. Porque, ó, quando eu aperto aqui, eu esqueço disso. Ó, 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 ó. Eu não tô usando o game chat, não. Game rule. Mas pra que você aperta os two-mining items? É que eu aperto Ctrl-Q. Ctrl-Q, dropa o item todo, sabe? Você tem 32, dropa tudo. Ah, sim. Daí pega do outro negócio. É, só que quando tá com o negócio aqui, não funciona. Aí o Bob. Aí o Bob. Calma. Eu gosto de você, Bob. Vai, caramba. Pronto. Meu Deus, ele deu uma batida que arrancou metade do meu coração aqui, ó. Uma flecha, não. Luke Villager, não. Deixa eu guardar. Agora não, né? Opa. Uia. Agora eu gostei. Gostei também aqui. Aqui vem um negócio bom. Opa, mais coisa boa. Beleza, agora curti. Isso. Beleza, vamos lá. Aí. Opa. Pronto. Peraí, mas a gente tem que fazer uma alpaca, né? Uma alpaca. O nosso termo é uma alpaca. Eu acho que eu sei como que eu vou fazer. Como? Porque eu peguei e fiz a alpaca minha daquela thumbnail. Ô, meu Deus, Bob. Eu fiz aquela alpaca minha da thumbnail lá daquele... Da escadona. Ah, você lembra como... Eu sei exatamente os quadradinhos que tem que colocar, eu acho. Você acha que sabe, né? Porque lá... Eu sei sim. Lá é um quadradão gigante. Você tem que pensar nisso, né? Aqui vai ser vários quadradinhos para chegar em um só. É só colocar dois quadrados em meio de um. Tá, tá, tá. Será que você está tão bom assim? Vamos ver se você vai conseguir fazer mesmo. Mas você está duvidando? Eita, veio um negócio bom aqui. Ó, veio ouro. Bloco de ouro. Isso é bom. Negócio bom aqui também, velho. Diamante. O que eu faço com isso? É, um bloco de diamante, velho. Você pode fazer um bloco de diamante, caso você queira. Que isso? E um bloco aqui desse negócio aqui também que eu vou poder pegar. É, a gente vai ter vários blocos aqui. Só não sei se... Ai, caramba, Bob. Só me explica uma coisa, Dudu. O que é isso aqui? Isso o quê? Está na minha mão, ó. Vou jogar aqui na tua entrada. Não sei também. Ah, é do mod, que a gente está usando o mod... O mod auxiliar, daí talvez seja do mod. Ah, entendi. Então calma. Tem uns cavalinhos aqui. Pocotó. Dudu, acabou. Acabou? Espera aí, falta pouca para mim. Aqui acabou. Aqui um bloco de ouro. Bloco de ouro eu já tenho. Esponja também já tenho. Hum, eu já sei. Enquanto eu já sei o que eu vou fazer, então. Tá, o que você vai fazer? Ai, caramba, explodi. Tá, acabou aqui o meu também. Eu vou olhar o que você tem aqui. Ai, não vou olhar, não. Não pode olhar? Não vou olhar, não. Vou olhar, senão a gente é chato. Tá, e agora, galera? Vamos fazer assim. Arun? Ah. Você vai aqui do lado direito, eu vou... Esquerda ou direita? Esquerda ou direita. Vamos ativar o game mod agora. Por quê? Porque ativando o game mod, todos os itens que a gente tem no inventário fica, tipo, infinito. Entendeu? Não vai poder pegar nenhum item do game mod. Você só vai poder usar os itens que você tem na mão, entendeu? Então, agora é hora de fazer a alpaca. Vamos fazer? Tá pronto? Tô. Aí vai. 3, 2, 1 e valendo. Pera, pera, pera. Esqueci o cronômetro, calma. Ah tá, eu ia perguntar agora. Como é que você ia fazer? Tá. Pera, esqueci o cronômetro. Pera, o meu assistente aqui vai cronometar pra mim aqui agora. Por que é o teu assistente? Meu assistente, meu assistente, tem um sobrenome que você gosta muito. Tem um sobrenome que você gosta muito, não é? Quem? Lorenz. Lorenz? Lorenz. É o maiguinho? É o maiguinho. O maiguinho. Meu assistente, por favor, cronomete aqui, ó. Não deixe o celular bloquear. Vou contar, hein? Conte, conte. 3, 2, 1 e valendo. O assistente tá cronometando. Vamos lá, vamos fazer aqui então. Eita, caramba, tem um gato aqui, gente. Por que tem gato aqui nesse negócio? Esse gato tá fazendo não perder tempo. Fazendo não perder tempo. Eu acho que esse gato tá aí porque ele sabe que o teu desenho vai ser uma bosta, Dudu. Ah, você tá perfeiçando. Você sabe que gato, quando faz bosta, faz naquela areinha, não sabe? Sei. Então. Então. Ah, entendi por que na casa da Luna tem areia. Oh! Ah! Você não tem nada, amigo. Tá, eu tô pegando aqui umas lãs que eu tenho, beleza. Vamos fazer assim, ó. Assim, ó. Peraí, peraí. Eita, caramba, fiz muito perto. Mas não tem problema, não. Tá. Calma. Mano, eu nem sei como eu vou fazer essa alpaca, mas tô tentando. Tô tentando. Tranquilo, Dudu. Tá, tá tranquilo? Por que é tranquilo? Beleza, tô tranquilo, tô tranquilo. Só que é meio complicado de fazer uma alpaca, vocês tá ligado, né, gente? A alpaca é bonitinho. Você sabe que a alpaca é um tipo de lhama, né? O que é lhama? Lhama. O que é lhama? Lhama é aquele bicho que pega e acosta em você. Legal. Conheço muito bem esse lhama. É sério. Tipo assim, quando você vai no zoológico, pelo menos... Eu nunca fui no zoológico, eu tenho que ir. Você não foi no zoológico ainda? Eu nunca fui no zoológico, eu nunca fui. Monha! Eu tinha achado tuas primas lá. Que... Hã? A Maiarinha também tava lá? Quem? A Maiarinha. Oh! E não se esqueça que agora você é meu parente, tá? Desde quando eu sou teu parente? Desde quando eu namoro Redkoff. Coitado. Tá, eu vou tentar. Tô tentando fazer aqui um negócio, mas tá meio complicado, não é? Tá complicado? Tá complicado. Eu acho que não vai dar tempo da gente fazer, não. Por que não vai dar tempo? Pera aí. Foi quanto tempo já? Eu não faço ideia. O meu cronômetro. Quanto tempo eu falo do meu cronômetro? Ô, Lorenz! O Lorenz, ele tá olhando o celular dele. Ele não tá deixando... Ah, ele comprou um celular novo, né? Ele comprou um celular novo, agora ele fica olhando o celular em vez de cronometrar pra gente o tempo. Comprou essa bosta desse iPhone aí, né? Mano, o seu... O seu celular é um cocô, Aruma. Não. Sério, o seu celular é um cocô. Não, eu quero ver! Vamos fazer uma disputa, então? Oi, vamos fazer uma disputa. Só uma disputinha, então. Vamos ver, então, aqui nos comentários, qual é o mais preferido do pessoal. Galera, comenta aí. Se é iPhone ou se é Android. Mano, iOS, né? Óbvio. iPhone, eu acho que muita gente tem iPhone, hein, galera. Ou quem não tem, tem vontade. Eu já sei disso. Não, é tudo recalque. É só uma maçã. Ah! É só uma maçãzinha. Vocês compram só por causa da maçãzinha que tá atrás. Nada a ver, o celular é bom. É assim! É melhor que esse cocô seu aí que você usa. Melhor que esse cocô aí. Esse cocô de gato aí. Ó! Esse cocô de gato. Até agora ele não me decepcionou, hein. Galera, quem tem o Air One Snapchat sabe que a cara dele fica parecendo um geló. Não, eu já falei que a única coisa... Ah, celular ruim do caramba. A única coisa que eu acho que o iPhone é melhor que o Android é na câmera de a frente. A única? A única que você admite, né? Pera aí! Quando a gente foi viajar, quem que levou o carregador? Você. Nas costas. Ah! Fui eu sim. Ah, tá. Você não usa o carregador pra carregar o celular. Eu carrego uma vez a cada três dias, meu celular. Ah, não para de choro. Não para de choro. Não para de choro. Tá feio. Para que tá feio. Para que tá feio. Aí, caramba. Ana, tem pouco tempo. Eu acho que ela tem menos de minuto, sério. Menos de um minuto já? Mano, até menos de um minuto eu não consigo nada. Eu vou dar um tempo extra. Ainda bem que aqui é... A gente pode dar tempo extra aqui, né? Porque o jogo é nosso. Não, não. Não tem tempo extra nenhum, mano. O jogo é nosso. Só que o negócio é tua série, não. Não vem, não. O jogo é nosso. Nosso jogo sem tempo extra. Não tem? Ou você já tá com uma alpaca pronta aí? É, fi. Não tá. A alpaca já está semi-pronta. Você não tá pronta, eu sei. Eu sei que você não tá pronto. Porque você tá olhando? Para de me esbilhotar! Eu não tô olhando, pode olhar. Ah. Então, como que tu tá... Aí, adivinha aí. Tá vendo? Você falou que não tá pronta ainda. Você falou que eu tô esbilhotando, quer dizer que não tá pronta ainda. Oh. E o no Billy Battle não é quatro minutos, é cinco. Agora que eu lembrei. Pera aí, é o de dupla então que é quatro. É o de dupla que é quatro. Ah, saquei. Sim, então a gente tem um minuto a mais mesmo. Ou não, né? Vai saber se não tá errado. Ai, já pensou. Nós criamos uma série nova aqui. Nós criamos uma série nova aqui, que é Billy Battle de cinco minutos. Vamos ver... Eita, caramba. Eita, caramba, o tempo tá rolando aqui, Aruna. Não tá bom, não. Tá rolando, peraí, peraí, peraí. Não tá muito bom pra nós, não, sério. Fedeu, Dudu. Fedeu? Fedeu. Fedeu é pouco. Peraí, peraí, ó. Vamos fazer um acordo entre nós aqui? Ih. Vamos fazer um acordo. E aí, se o acordo for muito bom aí, até faço. Não, tem que ser um acordo, tipo, de chave. Vamos dar um tempo a mais pra nós construir esse negócio aqui. Chave? A chave, exatamente. Chave. Ah, deu cinco minutos, Aruna. Deu cinco minutos já? Dá um tempinho a mais ou não? Você precisa? Você precisa? Eu preciso, e você? Não, tá bom. Agora, cinco minutos. Precisa do tempinho ou não? Lógico que eu preciso, caramba. Para! Então tá, vamos pro tempinho extra. Tempinho de bônus. É coragem ruim. Quantos minutos de bônus? Dois minutos? Dois. Dois minutos, tá bom. Dois minutos de bônus. Então vai ser um beauty bear aqui de... Mano, tem uns gato aqui que caramba! É o seu gato que você fez no negócio. O que é esse nome? Cocô. Cocô? Cocô. Isso, isso. Exatamente. Tá vendo? Você falou que não tinha gato de cocô? Você tem, sim. Não tenho, não. Caramba, calma aí. Ó, essa opaca... Viu que a orelha de opaca parece de coelho, né? Sim, a minha opaca tá mais pra ovelha. Então eu vou subir um pouquinho mais aqui. Ela... Ah, é verdade. O quê? Fiz caquinha. Ah, normal, né? Peraí que eu vou desmontar aqui rapidinho, vai. Isso, será que dá tempo? Quanto tempo dá aí? Ela tá até escurecendo aqui no Minecraft. Peraí, 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 que agora eu tô tenso. Calma. Ela tá num minuto quase. Um minuto o quê? Um minuto do nosso acréscimo. É dois minutos, lembra? Ó. O quê? É que eu esqueci do pescoço da opaca, que parece de girafa. Sério? Uhum. Tá, deixa eu só fazer uma orelhinha dela aqui, ó. Beleza, orelhinha. Eu preciso de um olho agora. O olho vai ser de que cor? Mano, meu... Eu sei de que cor vai ser o meu. Meu olho vai ser vermelho, só de raiva. Uh! Vermelho vai ser meu olho aqui, ó. Caramba! Não vai precisar, não. Caramba, deixa eu fazer a boca dela. Boca vermelha também. Peraí, meu alpaca tem que estar feliz, né? Tem que fazer um sorriso nela, né? Olha, isso aqui é um coelho. Sério? Eu fiz um sorriso nela, né? A gente tem menos de 30 segundos, Arumã. 30 segundos? Meu Deus do céu, ainda nem fiz a orelha. Calma. A gente tem menos de 30 segundos. Calma! Calma, né? É o que você tem que falar pra mim, não. Tem que falar pro tempo, Zé. Michael! Que Michael, o quê? Que Michael? O Michael não tem acréscimo, não. O Michael não vai furtar, não. Calma. Ai, caramba. 10 segundos. Que 10 segundos? Não, peraí, peraí. 10 segundos. Não, não, não. Sem pera, sem pera. Não, 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 não. 3, 2, 1, e... Acabou! Acabou! Não, coloquei um. Vai, acabou. Acabou. Não, não, não. Não valeu. Acabou. 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 Tá olhando aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Dá TP aqui. Arumã. Arumfébics. Arumã. Educoff. Aqui, ó. Não! Aqui. Galera, agora é a hora de ver os dois desenhos. O meu vocês já estão vendo, né? Mas eu quero que vocês votem. Eu quero que vocês votem de uma nota de 1 a 5. Isso aqui não é uma opaca, mas nem ferrando. Mas aqui é um currinho. Não, eu gostei das patinhas. Das patinhas você foi detalhista, tal. Patinha de ferro. É, não foi tão boa assim, né? Porque ela tem um... Ela fez uma cirurgia aqui, ó. Tem um barco aqui debaixo da barriga dela. Tem uma porta aqui na cabeça dela. Tem meio que um ouvido aqui, né? Ouvindo aqui. É, tá escutando. Tem uma porta aqui pra escutar as coisas. E a orelha... Era essa aqui, a orelha! E a orelha de coelho! Eu achando que era uma orelha... Meu Deus do céu! Super transformista, tal, do futuro. E a orelha de coelho. Ó, lembrando que minha opaca tem um gogó também, ó. Só pra ficar mais bonita as coisas. Minha opaca tem um gogó. É uma emaxa. E ela tá feliz. É uma emaxa. Então, galera, eu quero que vocês votem aí nos comentários. Deixa o comentário aí, ó. De 1 a 5, você vote uma nota aqui pra minha opaca sem ver a do Aruan, entendeu? De 1 a 5. Você coloca assim depois no comentário. Por exemplo, coloca assim, ó. Exemplo. Coloca Educoff, dois pontos. Daí você coloca depois. Aruan, digamos assim, é... Três pontos. Isso aí. Exemplo, tá, gente? Não, não, não. Pode colocar assim mesmo. Não, pode não. Então, aqui, ó. Ó, uma nota de 1 a 5 pra mim agora aí nos comentários. Agora vamos lá ver o Aruan, que deve ter uma decepção também, né? Mano, isso aqui não é uma opaca, não. Mano, isso aqui não é uma opaca, não. Parece o... Como que eu não... Tricerapitus? Tricerapitus. Isso mesmo. É um tricerapitus, dinossauro. Você percebeu que o meu olhinho é embaixo da orelha, né? Não, eu não percebi... Isso aqui era uma orelha? Pra mim era um olho. Sério, pra mim isso aqui era um olho? Não era uma orelha não. Eu quero entender uma coisa, Aruan. Ah, me explica. Pai. O que você tá fazendo com a sua alpaca? O que ela tá toda destruída aqui em cima? Não, é o que eu tenho entendido. Você não tá entendendo. Ó, você tem que abrir a sua mente. Por quê? Eu tô abrindo a minha mente. Ó, você não pode fazer, por exemplo, tá vendo o pezinho aqui? Olha o pezinho. Você pode fazer um pezinho assim, um pezinho muito quadrado. Então você tem que botar como se fosse umas extrudes, sabe? Umas coisas a mais. Aaaah. As estrales. Parece que tem pereba, sabe? Certinho. Pô, muito bom. Tua bosta. Isso aqui se mata aqui. Ah, é da árvore lá de fora, né? Isso aqui é da árvore de fora agora. Eu pensei que era você que tinha colocado pra ela comer, mas ela tava de bebida. Mas pode ser também. Ela tava virada pro lado, né? Então é isso, galera. Uma nota aí de 1 a 5 aí pro desenho do Araújo. Pra desenhar, pra construção do Araújo. Aqui é uma obra de arte, né? Vamos combinar, galera. Isso aqui é um cocô, né? Um cocô. Oh! Não sei de que bunda saiu esse cocô, né? Só sei que saiu feio esse cocô. A minha tá parecendo um coelho, mas a sua tá muito melhor que a sua. Ah, não sei, hein? Eu acho legendário na minha. Quero nem saber. Mas é isso, galera. O voto aí é de vocês, né? Agora não tem ninguém pra votar. Não tem ninguém pra votar mais ou menos. O voto é de vocês aí. E é isso, galera. O que acontece? O que acontece? Quem ganhar? Não sei o que acontece. A gente pensa. No próximo episódio a gente pensa. Aí a gente tem uma coisa nova. Vocês podem opinar também. É porque a série é nova, né, galera? Então vocês podem dar dicas e tal. Pra quem perder ter alguma punição. Não. Não. Não esquece o que eu falei. E aí é com vocês, galera. Mas é isso. O vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse Beauty Battle da Sorte aí. No caso, Batalha de Construir da Sorte. Que nome gigante. Jesus. E é nóis, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, deixa o seu like. Se você quiser mais como esse daqui, comenta aí pra gente trazer mais e mais com outros participantes. Ou até mesmo com mais participantes. Tipo, não só eu e o Aruan, entendeu? Tipo, três pessoas. E para de olhar pro meu coelho. Meu coelho ficou bonito. Aruan, meu coelho tá lindo. Podia fazer um bigode assim nele, sabe? Bigode aqui, calma aí. Aqui, assim, ó. É que eu não tinha lá branca. Eu não tinha lá branca, ó. Isso aí é barba. Isso é bigode, parça. Que que é isso? É o bigode, velho. Ah, vai parecer o bigode do Gandalf. Mano, é bigode de coelho assim, parça. Aí, ó. Galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que todos vocês tenham uma ótima tarde. Valeu, falou e fomos! Ficou horrível. Não ficou. Ficou horrível.